Música Tudo pronto aqui na estação Comandante Ferraz para a reinauguração que está marcada para as 8h30 da noite. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, já partiu de Punta Arenas no Chile. Hoje surgiu a chamada janela climática e ele decolou por volta de meio dia e está voando em direção à Antártica. Chegando na base de freio aqui no Chile, Hamilton Mourão e sua comitiva embarcam no navio Almirante Maximiano da Marinha e seguem em direção aqui até a estação Comandante Ferraz, uma viagem de mais ou menos 3 horas. Por isso, a partir das 8h30 da noite, nas redes sociais da ABC, na TV Brasil e na Rede Nacional de Rádios, a cerimônia ao vivo. Nesse momento, vocês estão vendo aqui, a hora de uma faxina geral. Limpeza total para deixar tudo bem bonitinho. Esse salão vai fazer parte da cerimônia de reinauguração. Naquele telão lá atrás, que estão aquelas barrinhas coloridas, as chamadas Color Bar, em televisão, vai ser naquele telão que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer uma videoconferência, conversar com o vice-presidente Hamilton Mourão, com pesquisadores e convidados que estão aqui na Antártica. Portanto, a partir das 8h30 da noite, fique ligado, hein? Não vai perder esta reinauguração histórica para o Brasil.